Venha, vamo fumar cachimbo da pãe Os brasileiros acreditam em tudo Caralho, não te deixa forte Vai fumar maconha, segurando Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma 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 Tom Vá novinha, ela desce gostoso Com copo de uísque na mão Péter de sol com o GW cantando Vão rola a vida, chega pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, minha pirofa roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, minha pirofa roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Cacete, caralho Essa viagem é realmente necessária